Inclusive o Abel Ferreira, estou falando do Palmeiras, admitiu que vai usar os três jogos que tem até esse jogo para preparar o time para esse jogo, incluindo o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo. Melhor a gente ouvir o Abel do que eu ficar falando aqui. Vamos então ouvir o Abel Ferreira para a gente introduzir o Palmeiras, adversário do Flamengo, no dia 28, nessa conversa também. Claro que vai estar pronto para essa final, mas vai estar pronto jogando os jogos do Paulista. Eu não começo já a ver o 28 se nós não fizermos bem as nossas coisas agora. Portanto, o que nós vamos procurar fazer é, através destes jogos que vamos ter, preparar-nos para esse jogo que vale um título. Portanto, é isso que nós vamos fazer perante um grande rival, mas daqui até lá ainda temos tempo de nos preparar ainda mais, como te disse, disse aqui aos teus colegas no início. Acho que nem eu, nem nenhum clube chega de uma pré-temporada e começa a competir. E nós temos que nos lembrar que a equipa que mais competiu nos últimos dois anos foi o Palmeiras. Disse-vos também, ao longo do ano passado, que não sabia até onde a equipa ia aguentar. Portanto, eu não gosto muito de fazer futurologia. Eu não vivo muito. Eu já vos disse várias vezes, vivo no aqui, no agora, vivo no presente. E falou também sobre a reposição, ou as reposições necessárias, a começar pela reposição no meio de campo do Danilo, que foi oficialmente apresentado hoje como jogador do Nottingham Forest. E, ao que parece, o Palmeiras, não estou me baseando no jogo de sábado, mas, ao que parece, o Palmeiras vai realmente precisar. Não, vai. Vai, assim, porque se você olhar para o ano passado, o Palmeiras teve muita dificuldade quando não contou com o Danilo. E, se você olhar objetivamente para o elenco do Palmeiras, não tem nenhum jogador pronto para substituí-lo. Posso usar o exemplo do Real Madrid, que perdeu o Casemiro e já tinha comprado o seu substituto, o Tio Meni, que é um jogador excelente para muitos anos. O Palmeiras não se antecipou à perda de um jogador tão importante. E ainda não é um Casemiro. Não, perfeito. Só para entender a importância que esse jogador tinha dentro do funcionamento do time. É difícil de ser substituído. É difícil. É difícil. E, de fato, se a sua base não te oferece esse jogador pronto, e mesmo que ofereça com potencial, não vai te oferecer pronto. O Palmeiras tem que pegar parte desse dinheiro e pensar seriamente em reinvestir. Leila e Abel Ferreira, falando sobre a necessidade da reposição ou das reposições de contratações, enfim. Claro que temos que correr atrás de reforço. É assim que vocês têm que entender que o Palmeiras é um clube responsável. Tem objetivos financeiros e objetivos desportivos. Os objetivos financeiros estão a ser cumpridos, ou praticamente cumpridos. E agora temos que cumprir também os objetivos desportivos. Portanto, claro que procuramos um jogador de qualidade. E, não é? Paga-se a qualidade, não é? Deram 20 milhões para levar o Danilo. A qualidade paga-se. E, portanto, claro que procuramos um jogador para essa posição. Não é sabido. Portanto, eu disse-vos o ano passado que, se não saísse ninguém, não ia entrar ninguém. Como saiu, tem que entrar de qualidade. E a qualidade custa dinheiro. Mas, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras está sempre de olho no mercado. O Palmeiras vai repor essas peças. O torcedor pode ficar tranquilo. Que a presidente pensa 24 horas em como fazer o Palmeiras cada vez mais forte. Essas peças serão repostas. Não é porque o Palmeiras vendeu muito bem, que o Palmeiras está com muito dinheiro em caixa, que não é o caso, tá? É que nós vamos sair gastando. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Eu vou comprar quando for necessário. E o jogador, que é a nossa comissão técnica, decidir ser aquele nome. Entende? Eu não vou gastar dinheiro do Palmeiras. Entende? É para que o torcedor atenda. O torcedor, que o torcedor, com toda clareza, ele quer cada vez mais, não é? É, contratações, contratações. É, mas não é só o torcedor, né? É a necessidade do elenco. Para manter... O torcedor sempre vai querer. Tinha uma faixa no jogo da Copinha. Hoje tinha uma faixa lá. Cadê as contratações? Pois é. Jogo da Copinha. O ambiente para tal. Entrar no mérito da necessidade ou não. Quem diria que um dia ouviríamos a Leila Pereira dizer eu não vou sair gastando. Mas aí a dinâmica é outra. Depois que assumiu o cargo, quando o qual ela assumiu durante tanto tempo. Mudou. Mudou. Mudou onde? E tem um lado que é o lado da responsabilidade, etc. É o dinheiro do clube. Claro, não se discute. Um outro lado é a mudança de perfil, né? De quem exatamente saiu gastando e bem durante tanto tempo. Sim. Né? Jogadores e mais jogadores. Em uma entrevista aqui mesmo, se não me engano, não lembro para qual programa, ela disse pago mais do que vale. Isso. Patrocínio. Exato. Numa época. Certo ou errado ou não, ela falou isso. Isso é exatamente o contrário do que está fazendo agora. Aí eu falei, sem entrar no mérito da necessidade ou não. Sim. Existe a necessidade. Agora existe a necessidade. Sim. Não dá para discutir que existe. O próprio técnico falou. Sim. E depois ele falou também que o talento custa dinheiro, né? E o perfil que o Abel quer. A personagem é o Paulinho. Me parece um perfil muito assim, ele quer o jogador de qualidade. Ele parece não querer o jogador com um nome enorme, porque ele quer alguém que chegue ali para o ambiente. Porque ele não é assim. Mas ele quer a qualidade. Ele quer a qualidade. Ele quer, mas ele cita os tais 20 milhões. Um jogador com fome, como ele já disse várias vezes. Eu acho que ele sinaliza que não é 20 milhões, eu vou entender o que está sendo falado, então coloca alguém aqui para compor o elenco. Eu acho que assim... E o que é a qualidade? Um degrau acima, pelo menos, do que foi feito no ano passado. Sim. Que vieram jogadores de composição de elenco. E tanto que precisam mostrar ainda, né? Que vão crescer o logo... Merentiel, nem sabe se fica. Flaco Lopes, Atuesta, jogadores de composição de elenco. Não, tem que ser... Eu acho que é um degrauzinho acima. Sim. É claro, sim. Poucos jogadores têm... Poucos clubes hoje têm condição de bancar um jogador de outro clube brasileiro para trazer. O Palmeiras tem. O Palmeiras olhar para o mercado brasileiro, sul-americano, então nem se fala. Repatriar um jogador, talvez seja um pouquinho mais difícil hoje no mercado. É muito atraente para quem quer jogar futebol e pensa na sua carreira de uma maneira profissional. Você vai trabalhar num clube estruturado, paga em dia, tem um técnico excelente, todo ano você disputa títulos. É uma combinação para o jogador que tem ambição perfeita. Então, assim, é só identificar o alvo e botar o dinheiro na mesa. Sem botar o dinheiro na mesa, realmente, fica difícil você achar o substituto. Mas é difícil, né? É. Porque o Danilo é um jogador que faz tudo e com tendência de ser um jogador cada vez melhor. Danilo marca, Danilo constrói, Danilo ajuda em todas as fases do jogo. Eu acho que o Palmeiras precisa pensar muito bem e o Palmeiras tem tempo para isso. O Palmeiras só vai ter... Se o Palmeiras pensa diferente, eu respeito. O Palmeiras joga o estadual. O estadual tem que desenvolver jogadores da base. O estadual é irrelevante. Eu sei que se perder clássico, vão reclamar, mas no final das contas, quando terminar a temporada, vão esquecer do clássico. Tanto faz se ganhou ou perdeu o clássico ou qualquer coisa, é só lembrar da temporada em que perdeu a final para o São Paulo. E como terminou a temporada do Palmeiras, como terminou a temporada do São Paulo. Não, eu não vou entrar na onda da reclamação do imediatismo. Não vou entrar. É muito difícil fingir que ela não está acontecendo, a partir do momento que a presidente veio falar hoje sobre o assunto que o Abel levantou sábado. Já vou chegar, perfeito. Ela está acontecendo. O Palmeiras com o elenco que tem, o Palmeiras lida, a não ser que aconteça uma coisa muito fora do padrão, tranquilamente com a primeira fase da Libertadores, que também já não é mais um bicho de sete cabeças, não é mais o que era antigamente. Então, a partir do momento em que o Palmeiras tiver campeonato brasileiro e principalmente fase de cima de Libertadores, o Palmeiras precisa ter esse jogador. Ele não precisa estar à disposição amanhã. O ideal é que o jogador chegue o quanto antes para se adaptar, mas não tem o desespero. E eu entendo o planejamento bem feito, porque eu acredito que a Leila obedece o que pede o Abel. Eu acho que a Leila não toma, acho que a Leila não olha o mercado, ó, tal jogador, vamos trazer esse. Não, não. O Abel fala, quero esse. Só não pode é passar o bom de ir. É, eu acho que tem muita coisa aí. Mas vai ter que chegar alguma hora. Em alguma hora tem que chegar. Eu acho que tem muita coisa aí que vai apimentar esse debate. O primeiro é que eu discordo um pouco, o Palmeiras não tem pressa. Eu acho que o Palmeiras passou um ano já falando para o seu torcedor que o momento não era de uma grande contratação. Treinador, na primeira partida, independente do contexto da pergunta, ele fala sobre, como é a frase? Qualidade custa dinheiro. Qualidade custa dinheiro. Custa caro e não é pouco dinheiro. Ele cita o valor da venda do Danilo, que é para pontuar quanto ele acha que, ó, esse dinheiro que está voando. Mas se vê, não vai ser pago. Ele força a Leila a dar uma resposta pública hoje, algo que ela não vinha fazendo. A gente não está acostumado a ver a Leila falar nesse tom sobre contratações. E ela fala, vamos sim, vamos buscar o que a comissão técnica quiser. A gente vai fazer e no primeiro semestre. E aí, começa a andar. Não é que a gente concorde. Eu acho que a gente sabe o que a gente debate aqui há anos, nesse estúdio, no outro, nessa mesa. A gente sabe o que a gente considera de projeto, de como deve ser, do que deve ser o primeiro semestre, até a primeira fase da Libertadores. Só que você tem um primeiro jogo que isso já foi falado. Você tem a Leila respondendo. Você pode ter, e isso condiciona assim, você pode ter uma final contra o Flamengo que vai te dar um outro tipo de leitura. Você pode ter o gramado do vizinho mais verdinho, vai depender do que o Flamengo pode estar ganhando. Mas o Flamengo já sabe o que a gente precisa, você não precisa jogar contra o Flamengo para saber que precisa. Mas o que eu estou falando é da pressa. A tal pressa que você fala que não tem pressa, eu discordo. O gramado do outro... Eu cresci um pouco mais ainda, e ser esse jogador, mas o Fluminense não quer vender, e se quiser vender, provavelmente deve custar bastante dinheiro. Só buscar fora... Volantar-se. Então, se você precisa buscar fora, depois pensei, não consigo lembrar de outro aqui, tá? No país, diz que podem jogar. E buscar fora, até o Dimas me lembrava aqui, nosso editor-chefe, Palmeiras tem seis estrangeiros que já no elenco, né? E cinco podem jogar... Ou mesmo um brasileiro de fora, tá? Aí você fica pensando quem brasileiro... Que eu acho que o brasileiro de fora já chega num outro perfil. Ele chega num perfil de que ele não vem exatamente num bom momento. Então, é difícil substituir o Danilo. Ele chega em alguma situação, o próprio nome que vem sendo falado de Matheus Henrique, que é uma situação completamente diferente, é um outro estilo de jogador. Sim. Ele vem de um sassuolo, vem em baixa, não entregou, não chegou no que se poderia imaginar quando foi ali Ouro Olímpico em 2016, você já pega um outro cenário. Daqui de dentro, eu acharia interessante. Eu não sei se o nome seria o André, porque eu acho que a venda que o Fluminense projeta para o André e que os empresários pensam para o André, não é um movimento Fluminense-Palmeiras. E o Fluminense não tem que vender. Não, é isso. E eu acho, inclusive, que esse debate já existe. Quando o Abel fala isso que ele quer, quando a Leila fala que o que a comissão quer, eu vou entregar, esses nomes já estão na mesa. Opção A, opção B, opção C. Eu acho que isso já está mapeado. É questão de saber o quão disposta ela vai estar de empregar, o 10, o 12, o 18. Quão disposta ou quanto ela pode empregar dentro de um planejamento de austeridade financeira que ela tem priorizada. Disposta financeira e politicamente. Porque eu acho que o papo passa muito pelo que é falado, pela pressão. Pelo que a condição da temporada impõe. Mas a pressão me parece que é muito mais da torcida do que propriamente política interna do clube. E essa não pesa? Tudo bem, mas... Essas são as pressões. Eu acho que pesa. Não se discute a necessidade. Não se discute a importância desse jogador no modelo de jogo. Eu acho que de qualquer equipe. No modelo bem coletivo do Abel, de jogadores desenvolvidos para executar papéis, que você percebe exatamente quais são, não pode faltar esse jogador. O Danilo, não pode faltar. Agora, se o Flamengo ganhar do Palmeiras e bem ganhado o jogo da Supercopa, a Lélia vai ter mais pressa para contratar um jogador. O futebol profissional não pode ser feito desse jeito. É isso. Mas é. Acho que diz mais respeito às pressões. Ou você sabe o que você vai fazer e eu me recuso a acreditar que o Palmeiras foi pego de surpresa pela saída do Danilo. Tem até uma foto, apareceu em algumas reportagens, aqui, de titulares e reservas para todas as posições. E tinha uma lacuna ali onde o Danilo estaria. É evidente que a comissão técnica e a direção do Palmeiras já trabalhavam com a possibilidade do Danilo ser negociado. E, consequentemente, os planos A, B e C para resolver esse problema. O ideal seria que as categorias de base do Palmeiras, que são excelentes e produzem jogadores e conquistas há tanto tempo, pudessem fornecer ao Abel esse jogador. Se existisse esse jogador, o Abel não estaria falando em qualidade custa dinheiro, preciso disso, preciso daquilo. Nem a Leila teria aparecido para falar sobre não vou gastar, vou gastar, etc. Mas, talvez exista esse jogador, mas ele não esteja no momento que o Abel acha que precisa estar para entrar no time. Esse Danilo daqui a um ano, um ano e meio, esse novo jogador. Muito provavelmente existe esse tipo de jogador que faz tudo no meio de campo. O Léo lembrou da discussão proposta pela coluna do Tostão na semana passada sobre o fetiche que existe no sentido de diferenciar jogadores de meio de campo conforme a sua característica essencial. Ah, ou é meio atacante ou é volante. Não, os caras atualmente, já e há bastante tempo, fazem tudo e aqueles que fazem tudo bem são jogadores raros e difíceis de ser substituídos, é o caso do Danilo. Até aproveitando essa deixa do André, veja só como as coisas parecem, e pelo estilo de comentário de vocês aqui, veja como as coisas são. Está parecendo até que para o Palmeiras vai ser mais difícil substituir o Danilo do que o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado. É porque a questão do escapa, você tem uma capacidade de reorganização e você tem a possibilidade de puxar o Rony, você ter o Henrique como... Bom, o Palmeiras sabe até quando vai contar com o Henrique, então a história de vamos dar tempo, vamos esperar... Não, você tem um ano e meio para tirar o máximo desse jogador fenomenal que o Henrique promete ser. Então, mexendo ali, arrumando ali, claro que não é o ideal, o ideal seria ter mais um jogador para posição, mas é menos complicado você achar soluções. Dá para sobreviver sem o Scarpa com as possibilidades que você tem. Sobreviver sem o Danilo, hoje eu vejo uma lacuna... Eu entendo completamente o que eu falo, André. Mesmo, desculpa, mesmo porque qual jogador aí, disponível ou não, faz o que o Scarpa fazia? Jogava em três funções, foi humilde o suficiente, não só para se encaixar na questão hierárquica de se dispor a fazer um papel que ele não queria fazer, porque o seu técnico precisava que fizesse e se descobriu competente naquele papel que ele próprio desconhecia. Então, é preciso um jogador diferente nesse aspecto também, como encara a sua profissão para fazer isso aí. Mas quem faz, quem seria um clone do Scarpa? Não tem. Não tem, ele é um jogador muito particular. Ele não vai fazer nada disso. Eu acho que no caso do Scarpa, fala, Victor. Só uma coisa, a diferença, e eu concordo com o Léo bastante, é porque você não vai achar um jogador como o Scarpa. Isso parece uma coisa muito definida. O Palmeiras não achou exatamente. Ele trouxe um Scarpa, se eu não me engano, há cinco anos. O Abel achou o que fez para ele. Exatamente. Esse era o ponto que ele ia chegar. E o convenceu. É o Seburo que tinha que escalar de nota. E depois ele se convenceu. Eu não sei se há tempo hoje, para o que o Palmeiras virou e para o que o Palmeiras vai disputar, de esperar um ano por um desenvolvimento de um novo Danilo, achar um novo Scarpa, porque o processo foi demorado. Não foi uma coisa tipo, o Scarpa chegou, desde então ele joga assim. O Danilo surgiu e desde então ele... Não. Esse processo, em algum momento, se buscou algo que não teve, foi apostando nesse tipo de peça. Pedro, o Scarpa, que tinha papel no Palmeiras em todas as fases do jogo, ele tem uma característica muito específica. Mas você consegue viver, por exemplo, com, sei lá, por exemplo, com um outro jogador de outra característica, mantendo o time com qualidade ofensiva. Obviamente não vai bater na bola, talvez como o Scarpa não bata, talvez não vai ter a bola parada que o Scarpa tinha. Mas pode oferecer outras coisas ao clube. O Danilo é um ponto de equilíbrio. Você não pode ter um jogador na posição do Danilo que seja muito bom na marcação, mas tenha dificuldade na chegada. Ou que seja muito bom na construção. É corrobório o que o Paulo fala. Isso é mais difícil. Ou seja, por executar muitas funções naquele espaço do campo específico, sem um jogador ali, a tendência é que o coletivo inteiro se fragilize. Enquanto o Scarpa... Vou dar um exemplo. Se o Hendrick funciona, cresce. Ou mesmo o Flaco Lopes. O Palmeiras vai jogar com o Rony, Dudu, Rafael Veiga por dentro. O Zé Rafael e um outro... Se tivesse o Danilo ainda. O Palmeiras continuou sendo um time extremamente equilibrado, extremamente forte. Se você tem o Scarpa ali, não tem o Danilo e tem os outros jogadores, ou o Abel muda o sistema de jogo, a ponto de achar que o Zé Rafael vai se sustentar e que o Veigo vai voltar, que o Scarpa vai voltar e vai pedir para o Rony voltar para soltar o Dudu e deixar o centro... Ou ele muda toda a estrutura de jogo ou todo o coletivo fica comprometido. Então o Danilo é um jogador ali essencial para tornar o time coeso. O Scarpa é um jogador que ajuda na coesão, mas é um jogador de desequilíbrio. O Danilo é um jogador essencial para manter o time coeso. E o Palmeiras não tem esse jogador hoje no elenco. Esse jogador não existe no elenco do Palmeiras. Existem outros jogadores que desequilibram com a bola, mas não existe um jogador para manter o time coeso como o Danilo. Então eu acho que ali é difícil. E essa figura é tão importante hoje nos grandes times de futebol. Quando você fala num bom time, quando você fala num jogo bem jogado, quando você fala no Fluminense do Diniz, ou você fala no Palmeiras do Abel, é muito difícil você não começar a pensar nessa figura. É muito difícil você passar uma imagem de um bom time, bem organizado, que não tenha essa figura. E talvez seja mais difícil. Por isso que a gente está aqui debatendo, debatendo. Não chegamos no nome de consenso. O André, eu acho que não é um movimento de mercado que venha de fora. Não é alguém que já esteja pronto. Eu acho que o Abel quer essa pessoa pronta do grande reforço que não teve na última temporada. É fundamental. E é difícil pensar. Que outro tipo de time hoje, além de que a gente já citou, no Brasil, tem esse jogador pronto? Pronto. Não é difícil? É muito difícil. É difícil. Ainda não é no Danilo. Quem já tem para poderio financeiro, para você ir lá e tirar? Esse movimento existe hoje. Esse grande time. O Fluminense gastou 20 milhões de euros para trazer um agora. Não é exatamente esse jogador ainda. O Gerson não tem, por exemplo, uma marcação, uma chegada, um combate, um enfrentamento. A gente vai passar a mesa aqui debatendo se tem que ser o Gerson, se tem que ser uma linha para proteger, se o Gerson é um homem de combate. Mas manteria o time coeso? Sim. Mas não é esse jogador também que chegou. Não tem mais esse jogador no mercado. Mas vai ter mais qualidade que o Danilo na chegada com a bola. É difícil pensar. E a dificuldade... Se ganha aqui para de pouco, mas mantém o time coeso. A gente pensa, pensa, pensa e também nos condiciona a achar que é mais difícil de repor do que o Scarpa. Clima leve. Aqui no Linha de Passe, sempre ou quase sempre. Clima leve. Principalmente pela presença do Birner. Sempre. Birner que prometeu voltar às atividades de relaxamento. E equilíbrio.